Eu tava tocando acústico, ficou melhor acústico ou fica com distorção? Não, ficou melhor pesado Pesado né, pesado Rock né mano, rock rock Mas então Essa é isso Ele começa aí duas vezes, né? Isso, duas vezes Ah, peraí, peraí Ah, peraí Eu sei que eu não sei, mas não sei o que eu não sei Eu sei que eu não sei Eu vou morrer por que eu vou morrer Eu vou morrer por que eu não sei Música 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 Música